Alô amigos patrocinadores, estamos aqui para o nosso encontro mensal. E observando assim como pastor, como é que Deus opera e quando as pessoas não colaboram com a operação de Deus e perdem a benção, eu tenho visto algumas falhas, inclusive até mesmo na minha vida particular, que às vezes estamos enfrentando algum problema e a gente sai da presença de Deus, daquela direção divina, isso é que é a presença do Senhor, e nós tomamos decisões que não colaboram, decisões que até enfraquecem a nossa oração e parece que Deus então não responde mais a gente. Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante que é sobre o ânimo. E nós vamos ver que Jesus entendia muito desse assunto, como entende de todos, e ele então orientava as pessoas sobre esse particular da nossa vida, a falta de ânimo e que mantém a gente no sofrimento e quando nós conseguimos aquele ânimo que nos levanta. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 2, nós temos aqui a cura daquele paralítico em Cafarnaum, que Marcos explica com mais detalhes, mas Deus usou a Mateus aqui para falar uma palavra que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte, E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. Dá para entender então que o assunto desse homem, o problema dele foi pecado, que na verdade é o assunto de toda a humanidade. A pessoa não percebe quem está por detrás da tentação e a pessoa entra na tentação. E depois vai descobrir que aquele seu ato destruiu toda a sua felicidade, prejudicou os seus familiares e atrasou a vida dessa pessoa e muito. Então Jesus olhando para ele disse, Filho, perdoados-te são os teus pecados, mas antes tem bom ânimo. Por que Jesus falou isso? Bom, primeiro Jesus chamou ele de filho, Jesus não errou. Não era um tratamento social, que às vezes uma pessoa de mais idade dirige, são mais novos e diz, Filho, eu já vi até pessoas reclamar, eu não sou seu filho, me chama pelo meu nome. Bom, mas aí Jesus chamou ele de filho, por quê? A grande verdade é o seguinte, Quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos e aceitamos, nós estamos ligados em Deus, essa é a filiação. Também, se ouvimos, entendemos e não aceitamos, nós nos desligamos de Deus. Então Jesus está dizendo, agora tudo bom pode acontecer com você. Você é filho do pai, meu filho, não há problema algum. Agora um problema tem, você tem que ter bom ânimo. Porque o pecado é como a bebida, aquela bebida que faz a pessoa ficar louca na hora e perde o juízo. Mas depois ela passa, deixa aquela ressaca. E tem gente que bebe para poder se levantar de novo e a pessoa fica enfraquecida. O pecado é isso. O pecado tira o ânimo da gente. Então como ele agiu sobre a palavra de Deus, agora era filho, Jesus disse, tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Tem pessoas que não se perdoam. A vida toda ficam agora se acusando. Muitas vezes elas foram as responsáveis, conscientes do que estavam fazendo. E elas sabem que aquela coisinha que pegaram que não pertencia a elas, aquele carinho de uma pessoa que não era a sua metade, e outras coisas parecidas, entrou para destruir a vida da pessoa. E ela agora não tem ânimo mais. Já pediu perdão, é filho de Deus, mas fica aquela memória do erro. Ora, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo, duas qualidades que Ele nunca vai perder, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele diz que pega os nossos pecados, lança-os no mar de esquecimento, e deles nunca mais Ele vai lembrar. Então, depois que você sentiu Deus, confessou, você tem que ter bom ânimo. Tem que buscar esse bom ânimo. E esse bom ânimo vai fazer você obter muitas vitórias. Vamos aqui no Evangelho de Mateus 9, para o versículo de número 22, que tem para nós uma lição importantíssima também. Aqui no 22, Mateus, cadê você, capítulo 9, e o versículo 22 diz da seguinte maneira, porque dizia, o 21 diz, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, agora o 22, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, e imediatamente a mulher ficou sã. Aqui nós temos a história dessa senhora que sofreu com hemorragia 12 anos. São Lucas, ao escrever o mesmo relato, disse que ela gastou tudo quanto possuía com muitos médicos, e nada lhe adiantou. Ao contrário, ela ia pior. Agora ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela se alegrou. Mas ao mesmo tempo que ela recebeu essa palavra e se alegrou, o Espírito Santo falou, o seu caso será resolvido, se você tão somente tocar na orla, nas pontas das suas vestes, e você será curada. Mas tinha um problema. Ela era judia. A lei de Moisés proibia que uma senhora, estando com hemorragia, tocasse uma pessoa sã. Essa pessoa ficaria imunda. E como é que ela ia tocar na roupa de Jesus? Ela conhecia a rigidez da lei de Moisés. E o que poderia acontecer tal pessoa? O dilema dela era toco ou não toco? Bom, eu tenho que tocar. Porque eu senti, a fé ela fala. A fé lhe diz o que fazer. E a pior estupidez é quando a pessoa sabe. Deus diz, para com o pecado. E a pessoa diz, eu não consigo. Mas espera aí. Deus lhe daria uma ordem sem dar o poder para realizar? Deus diz, repreenda a sua enfermidade. Eu não tenho poder. São atos estupros que nós fazemos, falamos, e que nos prejudicam. E ela disse, eu vou tocar em Jesus. E foi fácil? Eu creio que não. Mais difícil do que hoje. Naquele tempo, não tinha automóvel, não tinha ônibus, trem, bicicleta, o veículo de transporte mais rápido era o cavalo. Mas ela gastou tudo quanto tinha. Acho que nem para uma mula manca ela tinha dinheiro para comprar. E o que ele ia fazer agora? Mas tinha que descobrir Jesus. Mas onde estava Jesus? Se não tinha telégrafo, telefone, rádio, televisão? Tinha que perguntar às pessoas, você viu onde o pregador foi? Olha, semana passada ele estava em tal cidade. E ela ia para lá, um dia, dois anos, chegava lá. Ah, já foi para tal cidade. Olha que coisa séria. Mas a mulher foi e descobriu Jesus. E ele ia no meio de uma multidão que apertava, encostava e tal. E ela sabia, eu tenho que tocar. Mas eu vou evitar, porque eu não quero contaminar ninguém. A lei nossa proíbe. E ela foi, e Deus foi abrindo a porta. Todo mundo que é revelado por Deus, pode ter certeza, Deus abre a porta. De repente, ela estava ao lado do mestre, abriu uma falha e a roupa dele tremulou. Ela tocou e saiu. Quando ela saiu, ela sentiu que a sua hemorragia parou. E ficou bem lá no meio do pessoal. E Jesus parou. E começou a perguntar assim, quem foi que me tocou? Ô mestre, a multidão te aperta. E tu dizes quem te tocou. Os discípulos disseram para Jesus. Ficaram tão incomodados. Alguém me tocou. Mas mestre, o senhor te machucou? Não, não, não. Foi outro toque. Eu senti que de mim saiu virtude. E eu quero essa pessoa. Quando Jesus está inquirindo algo de nós, nós não devemos nos fechar. Abra. Porque ele tem bênção para dar. E agora, conto no conto. Porque ele pode me repreender. Como é que eu, mulher, pela lei de Moisés, imunda, toquei nele, que é puro. E agora? Ele está imundo. Como é que Deus vai ficar imundo? Deus é santo. Nada se pega em Deus. Não tem maldição contra Deus. Não tem nada que se pegue em Deus. Nem naquela pessoa que é de Deus, hein? Aquela pessoa que é de Deus, deve andar pura diante do Senhor. Cumprindo a palavra de Deus, sem nenhum rancor, ódio no coração. Porque o inimigo não vai conseguir tocar nela. E ela então, mas eu tenho que tocar. Eu tenho que confessar. E a coisa ficou chata ali e tal. E ela então veio. Marcos fala sobre isso. Ela prostrou-se diante de Jesus. E contou toda a verdade. Tintim por tintim. Aí Jesus deve ter dado um sorriso para ela e disse. Filha, o que ele falou aqui? Marcos 9, 22. Vamos ver direitinho aqui, para nós não sentar a palavra. O que é que Jesus disse para ela? Ele foi e falou da seguinte maneira. E Jesus voltando e vendo-a, disse. Tem bom ânimo, filha. Toda pessoa que age na palavra de Deus, está ligada em Deus. É um filho. Vem a herança. Vem a paz. Vem a bênção. Toda pessoa se desliga da palavra de Deus. Vem a maldição. Tem bom ânimo. Doze anos. Já não tinha mais nada. Vendo a saúde embora. Esperando talvez a morte. Ela agora entende. E Jesus diz para ela. Tem bom ânimo, filha. E ele fala mais para ela aqui. A tua fé te salvou. Você não somente foi curada desse mal. O diabo perdeu o poder de tocar em você. A partir de agora você está livre completamente. Não só curada da hemorragia. Davi falou lá no Salmo. Primeiro foi Jesus quem falou em Apocalipse 3, 7. Eu sou o santo, o verdadeiro. O anjo da igreja de Filadélfia escreve assim. Diz o que é santo e verdadeiro. E que tem a chave, Davi. O segredo da vitória. E Davi explicou um pouco dessa chave no Salmo 3, versículo 3. Dizendo. O Senhor é um escudo para mim. A partir desse momento essa mulher tinha o Senhor como escudo. Meu irmãozinho, se você tiver o Senhor como escudo. O demônio pode tentar fazer o que quiser. Ele não vai conseguir tocar em você. Por quê? O Senhor, ele é intransponível, impenetrável. O demônio manda aquela seta mais venenosa, cheia de fogo. Ela bate no escudo e Deus diz a Bíblia que Deus é um fogo consumidor. Esse é o Deus que nós temos. E ele vai queimar tudo e vai cair só carvão lá no chão, só cinza. Não vai sobrar nada mais. Esta mulher então contou para Jesus. Ele disse, tem bom ânimo filha. A tua fé te salvou. Olha que alegria que a mulher deve ser sentindo. E diz aqui a palavra de Deus que imediatamente ela ficou com sã. Acabou. Era uma outra mulher. Antes derrotada. E coitada, ela estava indo embora. Agora não. Era uma pessoa que sabia que podia viver até o último dia que Deus marcou para ela, de cabeça erguida, vencedora. E tudo que ela perdeu até ter recuperado, endobrou. Porque esta é a medida de Deus. Irmãozinho e irmãzinha que está me ouvindo, todos os meses eu tenho aqui uma palavra com você. O segredo é ter ânimo. E esse ânimo é de Deus. Não é o ânimo que o homem produz. É uma faísca do amor de Deus que bate e você já é uma outra pessoa. Você toma posse da benção. Vamos para Mateus 14, 27. Aqui nós temos Jesus andando sobre o mar. Coisa séria. Ele estava com o pessoal e terminou o culto e disse, olha, olha, entra no barco, vão atravessar o mar para o outro lado e eu não vou com vocês não, eu vou subir o monte que eu vou orar. E foi para lá. Você vê que Jesus orava, hein? E tem gente que não ora nunca. Aquela oração que encontra a Deus mesmo. Anoiteceu, Jesus estava lá orando. E continuou orando. E foi passando. E o vento virou o contrário. E o barco não tinha progresso. As ondas eram grandes, quase viravam barco. E quando pela quarta vigília da noite, você sabe que anoitece mais ou menos seis horas, né? Quarta vigília era entre três e meia, quatro da manhã. Aí Jesus veio encontrá-los. Que noite, hein? De seis à meia-noite, seis horas lá, tentando remar, não conseguia. Mais ou menos nove horas e meia, dez horas, esse homem estava ali em desespero. E quando eles viram no meio da tempestade, uma figura estava andando sobre as águas. Eles não estavam em espírito, porque se tivessem, já tinham resolvido o problema da tempestade no início. A nós foi dado o poder para representar Jesus. Jesus disse, tudo que você determinar em meu nome, eu o farei. Eles deveriam ter usado o nome de Jesus e repreendido a tempestade. Não o fizeram. Agora, quando vem aquela sombra, gritaram apavorado. É um fantasma. E sabe o que Jesus falou para eles? Está aqui no versículo, eu estou falando de Mateus 14, no versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Amiguinho, amiga, todos nós agora, não importa se a tempestade está forte. E parece que agora o comandante das trevas vem. Deus só permite que venha ao nosso encontro a própria pessoa dEle. O dia que você criou em Jesus, você passou a ser propriedade divina. Ele toma conta de você. Não tem esse negócio que o demônio vem, que um fantasma vem, que eu estou com azar tremendo. Eu estou é na bênção de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não quero saber nem da conversa do demônio. Tem de bom ânimo, Jesus disse. E por que que ele falou isso? Ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Meu amiguinho, quem tem Jesus na vida, quem tem o Senhor Jesus como seu Salvador, não tem que ter medo. Age o que houver, ameaça que for, que apareça, você tem Jesus. É Ele que vem ao seu encontro. Agora, eu não sei o que mais vai fazer. Eu vou saudar Jesus. Nesse momento, Ele está dirigindo-se a você. Você pode crer agora que o Senhor não vai lhe abandonar de jeito algum. Vamos agora para o Evangelho de Marcos capítulo 10. Nós temos aqui o caso de Bartimeu, o mendigo. Isso começa lá, Marcos 10, lá pelo versículo 40 e alguma coisa. Eu já digo a você direitinho aqui, qual é o versículo. Marcos 10, 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Martimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O que nós temos aqui? Lição importante. Até a multidão, que era contra Bartimeu, que queria as coisas do jeito que o homem quer. Ah, quem é você, rapaz? Seu mendigo, fica aquela mano com essa. Cale, você está perturbando. Até a multidão mudou de opinião. Jesus disparou e disse, chame o homem aqui. Tem bom ânimo. Eles entenderam que agora ia funcionar a coisa. Será que você está entendendo que Deus está permitindo você conhecer a palavra dele, para poder mudar a sua vida? Quanto tempo alguns ainda vão continuar marchando no caminho do erro? Gostando de ter um lucrinho aqui, um prazerinho ali, sei lá mais o quê. E se afundando na mão dos demônios. Quanto a mim, eu sei que Deus está se dirigindo a mim. Ele está me chamando. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo. A multidão mudou o discurso. Olha, a chamada de Jesus para a sua vida, muda completamente o discurso. Aqueles que lhe acusam, vão ficar com o dedo pesado, pesado. E vão parar de lhe acusar. E muitos vão até lhe aplaudir. Oh, aquela pessoa é maravilhosa. Eu não sabia que ela era tão vencedora dessa maneira. Parte meu, tenha bom ânimo. Levanta-te. Já deram até mensagem boa para ele. Não fica prostado mais não. Porque ele te chama. Quando Jesus chama, é para mudar a vida da pessoa. Nós temos aqui mostrado vários novelas da vida real. De pessoas que ouviram o chamado de Jesus. E a vida mudou. E tem muita coisa boa agora. Vamos ao primeiro caso agora, em nome de Jesus. Pedir para Deus me abençoar com um emprego bom e com um salário bom. Mas ao longo dos tempos, como faz tempo que eu estou trabalhando já nessa empresa, eu vi que as coisas foram se defasando, né? De acordo com a inflação, os juros, né? E os preços foram subindo. Então você não pode ter um salário pequeno e as coisas subindo. Você vai ficando cada vez inferior e para trás. Então o meu salário foi ficando defasado ao longo dos tempos. A gente queria ter algumas coisas, comprar alguns móveis, algumas coisas e não dava, né? Só dava para o gasto do mês mesmo. Estava bem complicado. Kleber passa três longos anos com o salário defasado. E em meio à dificuldade, ele é chamado para patrocinar o Show da Fé. O chamado do patrocinador foi bem impressionante que aconteceu, porque eu estava ganhando pouco. E Deus chama eu, mesmo ganhando pouco, né? Eu falei para a esposa, puxa vida, Deus colocou um valor aqui no meu coração. E eu pensava, acho que vai faltar se eu patrocinar a obra do Senhor. Eu, na verdade, não tinha esse dinheiro, mas eu resolvi aceitar esse chamado. E eu sempre dizia...